Muito bom e você, o outro lado da telinha. Obrigado pela sua visita. Eu sou o Gê. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vocês sabiam que o Brasil é um dos países com as melhores dublagens do mundo. É um show do Leonardo Camilo. Daqui a pouco eu vou encontrá-lo para trocar uma ideia também, para ele falar um pouquinho do que está sendo esse evento que eu estou gostando bastante. Você acaba conhecendo, é bem gostado de você relembrar aquela voz daquele astro, daquela estrela que você gostou bastante ou gosta bastante. Tem muitas atrações, muitas presenças de amigos que eu vou encontrando pelo caminho. Fica assistindo aí. Fica assistindo. Fica preso ao nosso conteúdo. Bom, está sensacional aqui o Arte Meric King Show. Eu estou com ele aqui, o organizador Leonardo Camilo. Eu estou aqui com ele, Leonardo Camilo. A voz que é nostálgica que você escuta desde pequeno, adolescente e da sua atualidade. Bruce Willis, Nicolas Cage, Wicked Fênix. Cara, é um cara lendário. É um cara que eu sou muito fã e eu tive o prazer de conhecer, conhecer bem. E o que eu tenho para passar para vocês é que quem está nesse evento, o Antônio, conhece esse cara, conhece a figura, a impressão que tenho é que eu te conheço há dois anos, por causa dessa nostalgia dos filmes, dos desenhos, dos animes que a gente assistiu. Eu quero falar um pouquinho de Arte Meric King, o conteúdo que está aí, o pessoal está assistindo. Fala um pouquinho. Olha, dentro de tudo assim, para mim a energia, né gente, que está aqui, mandando as pessoas que correm o meu trabalho, entre as colegas, bandas que tocam as aberturas de animes, cosplayers, cosplayers que fazem personagens de animes e séries e cursados e tudo mais. Amigos dos salas temáticas, do estúdio que está rico e neto também, são parceiros nossos. O concurso cosplayers, ou seja, tudo isso que eu vivo com as pessoas que nunca têm trabalho, que a gente não tem preço. Nós somos um maravilhoso, que eu conheço a Arme Félix Produções Artísticas, eu sou o meu investidor do Arme Félix King Show, que é uma grande organização das pessoas que curtem o nosso trabalho, como a gente que faz um grande carinho. Então, a gente faz a primeira edição do Arme Félix King Show, que começou hoje, dia 15 e vai até amanhã, dia 16, o dia inteiro aqui na Faculta e na Mariana São Paulo. Fala aqui e vem prestigiar a gente. Olha só o recado que ele tem para vocês, gente, ó. Galera! Até arrepiado, hein? Eu, Arme Félix, quero que todos venham ao evento Arme Félix King Show, o mundo da dublagem. Galera! Galera! E aí, galera! Tudo bem? Um salve para todo mundo aí! Eu estou aqui no Arme Félix King Show, que está aqui no Arme Félix King Show. Salve para todo mundo, hein, galera! Falou! Tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quem diria, quem eu encontrei, olha que épico, o Jaspion, Jaspion Circo Show, Adriel Almeida. Adriel Almeida com a coleção dele, Metaltex, Metaltex, pra você que quer, é fã de carteirinha do Jaspion, pra você praticar um esporte, um kart, né? É pra você tirar um barato nos eventos, né? Você participar e ser um seu herói, né? E ele está aqui, ó, veio prestigiar o evento. Bom evento, Jaspion. Oh my God! Coringa largou essa bomba na minha mão. E agora? Batman! Fique tranquilo, cidadão. Eu cuido disso. Meu bom, meu bom. Meu bom. Muito bacana. E aí, cara? Na tua carreira, quais personagens assim que começaram a alavancar tua carreira e que te trouxeram pra junto da galera? Tem uns caras bem legais aí que eu faço. Eu costumo fazer muito vilão, né? Então, quando o cara é muito FBP, assim, o pessoal já pensa em mim, já, né? Ah, é? Então, é. São poucos os bonzinhos que eu faço. Mas, assim, tem um que é bem recente, que é um cara chamado Dioprando. Sou eu, o Dio! O Mundo! É um personagem, assim, que... Ele é muito interessante. É um cara que não vale nada. É um cara que maltrata a bicha, o cara que tem um cachorro aqui. Não, ele não vale nada. É o personagem que eu mais odeio dublar e eu gosto de dublar esse desgraçado também. É uma mistura de sentimentos, né? É... Outro cara que foi um presente aqui do meu amigo Glauco, que é o Crocodile Sonella. Porra, que presente diretamente não, né? Eu escrevi que já lá, que fez teste com o Crocodile. É, mas foi com a indicação dele. Manda uma risadinha aí, pra mandar aí. É, 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 é. E tem um pouco... E aí ficou, foi fantástico. Então é isso, acontecem essas coisas, assim, de vachadores. E Adrian, você também tem aí uma leva de personagens que a galera adora, curte e que... E que você faz com muito brilhantismo. Então conta aí pra gente um pouco disso e fala pra galera aí o que você faz. Vamos ver se o pessoal sabe. Vocês sabem? É do Adolfo, vocês sabiam? Então tá bom. E que ele é o ex-pantista? É, olha lá. Então vai lá, Adriano. Obrigado pelas palavras, Mestre, seu fofinho. Mas enfim, sim, tem uns personagens aí que eu gosto bastante de fazer, que a galera gosta. E o principal de todos, eu não posso começar por outro. Afinal de contas, eu sempre fui muito fã de um... Já sei, hígde, vem. Começou. Exatamente, na mosca. Eu sempre fui maluco por um bici muito antes do eu dublar, muito antes de eu fazer teatro. Muito antes, eu sempre fui um fã bravo de um bici. Comecei a ver com 14, 13 anos, lá em 2004. Desde então eu já tinha assistido umas três vezes. E, cara, minha vida é um bici. Tudo que eu faço, eu penso em um bici. Quando eu vou na praia com meus amigos, eu imagino que eu tô com uma tripulação pirata indo lá fazer uma cagada. E, enfim, tudo que eu faço eu encargo em um bici. As coisas que eu consegui foi por causa da motivação que eu ensino a ter e tudo mais. Então, o personagem que eu mais gosto aqui de falar sempre é o Capitão! Eu tô muito feliz, você tá aqui comigo, você não acredita como eu tô feliz. Ah, eu tô feliz que finalmente chegou a ver, eu tava tão ansiosa, porque eu tava achando, ah, meu Deus, vai ter efeito! E aí, cara, faz tempinho que a gente tá programando isso, né? É, exatamente, é quanto tempo que a gente tá sonhando esse dia. Faz mais de dois anos. Dois anos que a gente já conversou sobre esse momento e ele hoje tá se realizando. Ah, eu tô ali. Realmente é algo inesquecível, eu já tô muito louco aqui de felicidade, felicidade. Gente, vocês não sabem como. E essa figurinha aqui, diz a técnica, querida, eu vi ela nascer na dublagem, né? É, um talento enorme. Vi, eu queria que você, te convido pra você sentar aqui nessa nossa sala Ave Fênix. Tchau! 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 Vamos lá. Vamos lá. E olha aqui quem está olhando aqui, é diretamente do Frozen. Diretamente do Frozen. Só sobrou uma fatia, quem comeu, quem comeu, quem comeu, acho que foi o link, foi o link. E olha aqui. Eu falei ainda que quando eu comecei a fazer o curso de tubulagem, eu repeti uma vez. Além de ser expulsa das escolas, eu sou repetente. Então, eu não sou um bom exemplo, eu sou um bom exemplo. Parece que eu tinha as caixas da sala, eu falei, uuuh, bateu. Mas eu, na verdade, eu fiquei comente de uma prova final de tubulagem e não consegui fazer. Aí eu precisei de mais um preço, um risco, e aí eu consegui passar. E aí, inclusive. Quando eu saí, eu não tinha muita escala. Era uma lancada muito tempo. Uma escala aqui, mês seguinte, um escala. E em estúdios que não pagavam direito, estúdios inadimplentes. Que acontece também, não bora não, mas... Prestigiando esse grande evento, Ave Fenix Geek Show. Aqui, ó, grande cara das músicas, dos temas de anime. E é o seguinte, fala um pouquinho aqui do que o seu trabalho, do que eles vão ver aqui nos vídeos que vão ser soltados no YouTube. Daqui no Ave Ferry, nessa participação, teve entrevistas e shows. E vocês vão ver também com banda, domingo com banda. Amanhã com banda, e foi muito legal, né, tá junto com ela, né. Ah, eu não falei, é o Ricardo Cruz. Sim, é isso aí, pô, obrigado. O Geek aqui comigo. E a gente vai ter show amanhã aqui, tem uma entrevista legal com o Léo Camilo aqui também, foi muito legal. Fez parte da minha infância, após o Lion Man. E, pô, muito obrigado aí, gente. Se vocês puderem, venham amanhã aqui, umas 4 horas da tarde, começa um show com banda do Alisson Léo. Então, espero vocês. Bom, minha gente, tem um Ricardo aqui. O Ricardo Cruz, um carioca, estará prestigiando o show dele. Vindo diretamente da terra dele, de janeiro. O Emerson Félix. É, o Emerson Félix. O Afonso é o senhor, o Afonso é o senhor, o Afonso é o senhor. Ah, isso é o Inerson, é o Emerson. Falou aqui, ele não pede, não pede, não pede, não pede, não pede, é o cara lá 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 lá. Ó, ele te adora. Pô, valeu, caralho, obrigado. Se tem já aqui, vai ser muito bom. Então, é isso aí. Continua com esse dinheiro, Ricardo Cruz, aí nos vídeos do YouTube, do canal dele. Que é muito rock and roll, de alívio. É, uma coisa que eu tenho que dizer, o pessoal me atuou muito bem, isso é muito importante. Carinho, respeito, muito importante. Para o próximo, já falava de um chamar, então. Quem não viu ainda o evento, vem até dizer que não parece. Sim, é verdade. É isso aí, eu também me gostando. E aí, pessoal, vai trabalhar até as oito da noite. É muito importante. Mais um convidado do Avi Fênix, Geek Show. Olha ele aqui, ó. O nariz diminuiu, ó, diminuiu. Ele fez uma plastiquinha aqui, vou dar um jeito, né? Eu não tava fazendo muito sucesso. Obrigado, adorei, irmão. Além do que, eu parei de mentir. O que você tá achando aqui do Avi Fênix, o primeiro? Maravilhoso evento, cara. A galera lá agora recepcionou a gente super bem no palco. Eu tava cheio, lotado. Brincamos, demos risada no final da homenagem linda lá. Parabéns pra vocês que estão realizando esse evento maravilhoso. E quando o Ace morreu, ele te deu o chapéu? Não, cara. Na verdade, isso aqui eu tô monageando o cara que faz o Sogeking, entendeu? Muita gente fala que, ah, o Sogeking faz o Sogeking e eu vim com esse chapéu pra deixar claro que o Sogeking é Ace, não é o Soge. É isso aí, continua com a gente aí. Cara que só dupla os caras mais malvados da sua telinha ou da telória. Olha ele aqui. Francisco Junior. Francisco Junior. Três personagens aí que o pessoal que você odeia, o pessoal odeia, mas você possa fazer o seu papel. São manqueados, mas tem muita gente que odeia. Tem o Dio. Oi. Tem o Crocodão. A risada é a risada. Ele é apelão esse personagem. E tem o Lúcio. O Lúcio, o Diabinho lá. Por quê? Cara, você não sabe. O Lúcio. Isso é demais, hein? E o que você tá achando de participar dessa... A ver... É, isso é legal pra valorizar vocês que ficam lá dentro de lá, da telona. Você vai se lembrar da voz dele, mas você não conhece pessoalmente ele. Então, às vezes, você... Às vezes é assim, ó. Às vezes você vê uma atriz bem bonita e na realidade ela é uma senhoria de 105 anos. Ele parece com os personagens que ele dupla. E o Sof aqui também parece com... Parece com os personagens que ele dupla. Porque às vezes te engana bastante. Agora tem isso aqui também. Agora, olha essa outra lenda que eu encontrei aqui. O que você tá achando aqui de participar desse evento? Eu estou amanejando vocês que são os... Os rascos, as estrelas, os templadores. Sempre foi gente como agente. É, mas o que acontece é o seguinte. Quando a gente acaba escutando... Um exemplo. Vocês estão em algum lugar, falando com uma pessoa normal assim que... Fala mal. Você tá fazendo uma compra e você solta a sua voz e a pessoa... Fica pensando. Eu sou muito difícil de detalhar isso daí, né? Porque na voz desse cara parece de alguém que eu já escutei. Então... Uma voz de televisão, né? Esse cara tem uma voz de televisão. Qual? Qual de locutor? Qual o primeiro que vem na cabeça da pessoa? E assim é batalha. Você falou... A pessoa fala... É, é, é você. Mas no caso é uma espéuza. É, 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 é... É, 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 é... É, 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 é... Caramba, as pessoas que sabem o que eu faço não perco esse negócio. Vem. Não me reconhecem. Eu fico com o que eu faço. É, 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 é... É, é, é... Mas é mais criança que pesquisa e tal. E sabe que... É, é, é... É, é... É, é... É, é... É, é... É, é... Então... Faz aí, faz um pulo aí, Filipe. Vem, esse criança escutando na casa. Vivo de problemas. Tá demais, hein? É uma satisfação, tá? Valeu. Obrigado, tá? Valeu. Você aí que gosta de Star Wars, gosta de sabre de luz, eu encontrei aqui, essa galera aqui do Ludus Sport Club, que é uma academia onde ensina você, no civil normal, a encontrar sua força, ou ela do mal ou do bem. Vai depender de você e o que o mestre achar melhor. Esse é o mestre... E aí, pessoal, tudo bem? Que a força seja com vocês. One name, one sky. Fala um pouquinho da academia. Bom, pessoal. É uma academia italiana, fundada em 2006, por três grandes mestres lá da Itália. E a gente trouxe agora pro Brasil, é a primeira da América Latina, a divulgar esse esporte. Já estamos aí presentes em 10 países, em mais de 70 cidades e bastante atletas, né? Centenas e até, quem sabe, milhares. Nossos combates, eles são reais, eles valem ponto e tem as técnicas com termos italianos. Como pendente, rovetio, laterale, montante. E machuca, que agora há pouquinho o aluno estava empolgado e acabou se machucando um pouquinho. Mas é muito treino, ele treina mais... Você treina quanto tempo? Já treina há quase um ano, já está bem forte. Aí ele já estava sendo socorrido, aí falou, vamos filmar. Não, então eu já estou bom. Eu já estou bom. Já estou bom. Está aqui, ó. Então, vamos mostrar o que a sua academia ensina. Vamos lá. Bom, pessoal, primeiro... Trava aí. Trava aí. A primeira croce... Contante. Todos em guardia. Contante. Via. Guardia. Contante. Via. Guardia. Agora, vamos fazer uma ligatura. Ligatura é como se fosse um kata, kati e combos. Quem quiser conhecer Ludo Esporte São Paulo O Papai Noel está procurando presente para dar para os seus filhos. O que você vai levar para os seus filhos por causa do Tokusatsu? Eu quero que os meus filhos me dêem presente. O Tokusatsu comportado vai ganhar o que esse ano? Esse ano, olha, está meio difícil, viu? Mas a gente pode ver, a gente pode tentar negociar alguma coisa, né? O que não poderia faltar no Ave Fênix Geek Show é Cavaleiro dos Zodíacos. E eu estou aqui com essa galera aqui que está com uma sala temática com coleções de Cavaleiros dos Zodíacos que variam desde animes, DVDs, elmos e figure actions, os bonequinhos dos Cavaleiros dos Zodíacos. Vamos trocar uma ideia com essa galera, que são colecionadores e eles vieram prestigiar o evento e está sensacional, está bem feitinho, bem organizado e vamos falar um pouquinho com eles que é mais fácil. Então, vem! Bom, aqui é uma sala temática de Cavaleiros, né? Eu sou Eduardo Vilarinho do site Cabo Zodíaco, é um site aí já de 20 anos trazendo informações para os fãs. E a gente, juntamente com o Marcelo do Cavaleiros na minha sala, que é um canal de colecionador, né? Um canal muito bacana. E com o Diego Mariô, que é um fã artista, já conhecido também entre os fãs, também tem um canal no YouTube. A gente quis trazer um pouco de tudo do universo de Cavaleiros de uma forma, assim, que nunca tinha sido feita em outras exposições. Então a gente trouxe a parte audiovisual, com os DVDs, Blu-rays, muito material raro, os Laserdiscs, que são coisas que no Brasil não tiveram, né? A parte de mangás, né? Tem um pouquinho de cada coleção lançada. E o Marcelo vai falar um pouquinho das figuras. Isso é o Marcelo. Isso. Eu sou o Marcelo Regiane, do canal Cavaleiros na minha sala. Aqui a gente trouxe uma amostrinha de um pouco do que a gente tem de figuras colecionáveis de Cavaleiros, né? Com relação aos Cloth Myths, que é essa que você está mostrando agora, que são as figuras mais bem elaboradas, mais cobiçadas, a gente trouxe figuras exclusivas de eventos. Não são figuras que a gente conseguia achar facilmente em loja, né? E aqui do lado a gente fez uma cronologia da grande maioria das linhas das figuras que já foram lançadas lá desde 1986 até agora, 2022. Então a gente consegue ter uma ideia da amplitude do universo de figuras que é Cavaleiros Zodíaco. Não só as mais conhecidas, mas a gente vê que tem muita coisa diferente. De grande a pequena, de mais trabalhada pra menos trabalhada, mais caro pra mais barato. Mas é um universo completamente enorme de figuras de Cavaleiros. E aqui a gente tem uma amostra de cada linha. Pensando que cada figura dessa tem vários outros personagens nessa mesma linha. E quanto tempo você demorou pra fazer essa coleção? Olha, eu coleciono desde 1994, que é quando Cavaleiros... Eu conheci Cavaleiros que estreou aqui na Manchete. Então desde lá a gente vem angariando os itens. E a coleção só vai crescendo. Tem um negócio que não para. Tudo é importado? Aqui tudo é japonês. Não tem nenhum boneco brasileiro. Caramba! E agora a gente... Vindo nessa área dos capacetes. Cadê os caras dos capacetes? Tudo bem? É esse daqui, ó. Marcilas, Davi. Nós somos da XS Real Designer. Nós já estamos aí há oito anos trabalhando com a confecção dos elmos, né? Da linha de Cavaleiros. E também estamos fazendo os cenários, né? E a gente faz, juntamente com parceria com o Leonardo Camilo também, e os demais violadores. E aí a gente consegue fazer, tanto pra exposição, que são esses de figuras de vidro, né? E também pra galera que curte cosplay também, a gente consegue confeccionar. Aí só muda o material, né? Que a gente consegue fazer, tanto no fibra de vidro, pra exposição, e também na parte do EVA, pro pessoal que curte o cosplay. E também estamos trabalhando agora, recentemente, com os cenários. Aí a gente consegue estar fazendo também tanto pra comercializar, né? Qualquer tipo de cenário dos Cavaleiros dos Odíacos. E todos os elmos também. Aqui a gente trouxe uma parte, né? Mas a gente consegue, quem quiser entrar em contato, consegue encomendar com a gente qualquer personagem que já foi feito em Cavaleiros dos Odíacos. Leonardo Camilo largou o elmo dele aqui e foi lá pro palco, né? Foi. Deixou aí na ilha da Rainha da Morte. É isso aí. Se quiser conhecer o nosso trabalho, é só acessar o cavalezodíaco.com.br ou nas redes sociais, arroba cavalezodíaco aí nas principais. Instagram, Twitter e aí vai. Quem quiser conhecer o canal Cavaleiros na minha sala, pode entrar no YouTube, Cavaleiros na minha sala, ou então no Instagram, arroba cavaleiros na minha sala. Tá aí tudo lá. Pra vocês que sempre sonhou em se tornar um Cavaleiro de Atena, só digitar aí nas redes sociais, XS Real Design, a gente envia pra todo o Brasil também. É isso aí. Olha o que eu acabei de encontrar aqui no Fênix Geek Show. Vamos falar de Ultraman. Ultraman é legal pra caramba. Eu estou aqui com a dupla M, o Murilo e o Miguel. Vamos lá. O Miguel e o Murilo. Então vamos mostrar um pouquinho da coleção deles que se colocaram em uma sala temática do Ultraman pra prestigiar esse grande evento Fênix Geek Show. Vamos dar uma olhada? Então, aqui a gente começa com o Era Showa, né? Um dos primeiros aí que passaram no Brasil, Ultraman, Ultraceven. Aí aqui já começa a ficar meio distante pra gente, né? Que é o Ace. Aqui já tem os personagens do Toro. Aqui Ultraman Leo, o irmão Astra. Aqui o famosão King. Todos esses aqui são da primeira leva, né? Esse aqui é o do Anime, o meu Ultraman. Ultraman 80 e a companheira Yulian. Os três e o Essay. Essas figuras aqui já são mais um pouquinho difíceis de achar do que as outras. Vocês percebem que elas são do plástico mais duro que não é o vinil tão macio das outras, né? Aí pra cá, aqui a gente tem as figuras do Projeto N que é da série Nexus, o filme The Next, né? E a forma principal deles é o Noah. Pra cá a gente já tem as figuras de também Cosmos que tem bastante. A fusão principal Legend do último filme. Algumas formas do Cosmos. O Ultracecundário Justice. Aqui o único humano da coleção que lançaram nessa escala que é o Musashi, que é justamente o Cosmos. Esse aqui é o Tramamboy. Ele foi lançado acho que uma vez só numa versão EX. Ele acaba sendo um pouco raro também. Aqui a gente tem o Tramaneos. O Tramaneice aí, que é bem... Tá famoso agora que apareceu muito especial. Aqui a trilogia do TVG, né? Chega, aqui é a segunda forma do Chega. Dainagaia e Abu. Aqui o Zez, que é um filme paródia. Bem engraçadão. Esses dois são aqueles Ultraman que são internacionais. Esse é o Parade americano. E esse é o Grady australiano. Essas duas figuras são bem difíceis de achar também. Nessa linha de 2009. Aqui embaixo a gente já tem o Max. Essa é a versão com o Max Garakshi. Aqui do lado. Do Zenon. Aqui o preferido de todos. O Medios. Medios Infinity do filme. Aqui o Ikari. Aqui a gente tem daquela série Ultra Galaxy. Aqui o preferidão do Zero. A gente tem o Saga e o Zero Shine. Que são aí versões alternativas do Zero. O pessoal gosta. Ginga e Victor, os primeiros do New Gen. Que todo mundo adora eles. Aqui é parte da equipe do Zero. Da Ultimate Force Zero. E esses dois aqui. Do Chee Ultra Man. O último lançamento. Caramba! Esse daqui é bonito, hein? Eles são. Eles são novinhos. Caramba, deixa eu chegar pra mim. Rapaz! Legal, né? Tu era num... Tu não tá esperando pra ver se vai ser bom, né? Aham. Muito bom. Aqui a gente tem a parte dos vilões. A gente começa com o Evil Tiga. Bem famoso. O Shadow do filme do Zez. O Agune. Falso, né? Aqui os três vilões do filme do Tiga. Do Odisseia Final. As duas versões do Chaos Ultraman. Que era o Chaos Head of the Cosmos. Aí aqui a gente tem o Zero Darkness. Que é quando o Zero foi possuído pelo milhão. E aqui os três vilões da série do Ultraman Nexus, né? Que são as versões maiores. E a gente tem aqui o mascote Ultraman Jack grandão. Bem legal. Então, a dupla M é o seguinte, ó. Quando a gente fala de Ultraman, a gente sabe que a maior parte da galera que curte Ultraman, eles estão na faixa de 50 anos. E vocês são jovens, né, cara? Caramba. E eu vou fazer uma pergunta aqui pra um cara, pra um cara das antigas. Bicho. O Ultraman, ele era o menos, o menos era mais. Hoje, ele pra fazer uma transformação, requer muita coisa pra ele se transformar, né? Isso pra vender brinquedo e etc, né? Mas, o que você acha dessa nova geração, como esses dois que são fãs do Ultraman? Resumindo, eu acho muito bom, porque tinha uma hora que a gente cansa. E tem alguém agora pra tocar no nosso lugar. Então, é deixar os meninos jogar. Porque a gente já faz isso há 20 anos. É, a gente está no brincar. Mas, o que eu fico feliz, e não é nem cagar regra, nem nada, eu fico feliz quando mais gente nova conhece as coisas e está afim de também fazer e ajudar. Porque, no fim, todo mundo se ajuda, todo mundo se agrega. Que é, talvez, um dos motivos, tipo, os temas do Todo Praquim, que o Todo Sato existe, né? É união, é força, é amizade, esperança. Então, tipo, os meninos novos estão com o espaço aqui, começando. Pra que a gente vai fazer algo, sei lá, contra ou, tipo, pra não ajudar? Não, ao contrário. Mesmo porque, no futuro, se às vezes acontece alguma coisa, a gente não pode ir, ah, mas tem uns meninos que tem lá as coisas de Ultraman e tal, pô, vamos chamar eles. Então, começa a se criar uma comunidade, né? E, de uns anos pra cá, eu estava falando isso pra um outro rapaz também aqui, que entrevistou a gente, ficou, tá mais fácil agora assistir essas séries e encontrar isso. Na nossa época não era, né? Nossa, volta, volta pra cá. Será que é alguém lá do Tokusatsu que só fala que quer ver o Jiraya, o Jasper, o Tchenderman? Será? Será que é alguém que só quer? Não, por quê? Tem pessoas que não querem ver o novo. Não querem ver o novo, querem ver coisas que você acha no VHS, no CD, no DVD, no Blu-ray, no YouTube, você encontra. A pessoa, ela bate, quer assistir na TV aberta. E o que o pessoal tem que saber é que hoje não tem mais essa para a TV aberta. O pessoal hoje tem essa comodidade de assistir a hora que quer, a hora que quer, não como a gente que esperava o dia certo, o horário certo, pra não perder nosso episódio. Porque senão não reprisava, não é? Então, o que eu tô tentando te falar é isso daí. Eu acho bonito, desses dois, da dupla M aí e tal, né? O Murilo e o Miguel, deles estarem gostando de Ultraman. Porque eles começam com a era antiga até chegar na era mais moderna do Ultraman, né? Então, isso daí que eu acho legal pra caramba, né? E o que eu quero que você fale é realmente sobre isso. Desse pessoal que, infelizmente, eles não abrem a mente pra... Porque as coisas evoluem, né? Não adianta você... Eu vou só assistir na TV de tubo, sendo que você pode assistir numa televisão de LED, de LCD, do que for o caso, pra imagem sair melhor pra você. Não adianta você ficar batendo no passado, né? Tem uma coisa que a gente tava falando agora um pouco. Existem dois tipos de fãs, nesse caso. A gente tem o fã de Tokusatsu, que é o que nós somos aqui. Mas a gente também tem o fã da nostalgia. E aí, são coisas diferentes. Porque o fã da nostalgia ainda é fã de geração manchete. Então, a gente também tenta atingir esse povo, que é um povo difícil. Então, é... Porque eles não é... Pra eles, é eterno já, espantar. E não é só isso. Tokusatsu não é só isso, né? Já tem, já tem 50 anos de evolução. Mas eu não... E não é demérito deles. Eles gostam só dessa geração, tudo bem. Mas também não adianta falar, ah, só o Jasper é melhor. Meu Jasper é melhor. Não, tem várias outras séries, outras coisas. E como eu falei, a tecnologia, isso foi evoluindo, as coisas foram ficando melhores. Você pode não gostar, mas essa questão da tecnologia ajuda. E no caso, e até um ponto a favor de Ultraman, por exemplo, onde nós estamos aqui, É que a empresa que produz a série Ultraman tem tido ainda mais carinho com os fãs do que a Toei, por exemplo, Que é a que faz Kamehaya 2% No canal da Toei, você já encontra muita coisa legendada, tá saindo episódio pelo YouTube, então eles estão trazendo o fãs do mais perto. Enquanto aqui ainda tem uma certa barreira. E manda uma pergunta no outro lado. Na coisa que nós estamos nessa geração internet, a empresa que faz Ultraman, a Subwaya, tá completamente certa Em trazer mais gente pra perto, porque ainda fica demorando, fazer coisas assim pra deixar um pouco mais ainda afastado. Tá dando muito certo. É, então. Muito certo. E mais gente vai conhecer Ultraman por causa disso, então eu acho que isso não serve. É isso aí. E uma coisa que eu queria falar também, tipo assim, o pessoal mais velho acaba entrando nos grupos, vê, vai, por exemplo, O cara que assistia muito Jasper, vê um vídeo do X-Age, que é Skamen Rider mesmo, que é a rosa e tal, a gente entende, né, o pessoal mais estranhar e tal. Mas uma coisa que, assim, que às vezes eu acho que o pessoal entende errado é, tipo, é ver isso como uma destruição do passado, mas É, como Ultraman, como você disse, é bem mais, é, a Suburai, tipo, ela trabalha muito melhor isso, assim, a questão de trazer os personagens antigos, sabe. E a Toei, assim, por mais que faz um tempo que ela não toca muito em Jasper, ou em Metal Heroes, no geral, Não tem muito tempo a gente teve Space Squad, que reviveu o Yavan, o Shadyvan, o Shadyvan, o próprio Jaster, que ficou onde vai aparecer, né. Mas, assim, tipo, as coisas que o pessoal gostava daquela época não morreram, não vão morrer e não estão sendo respeitadas pelas atuais. Mas, é muito comum a gente ver o encontro de geração, né. O Kamen Rider tem que, todo, vive fazendo crossover, junta o Itico com o mais recente, o Ultraman, então... O Zet, tem a vitória maravilhosa do Zet, que é de 2020 com o Ace de 72. Então, tipo, você percebe que, meu, não tem essa de bizarra. Obviamente, esse é o Instituto do Tempo, mas, não tem banheira, entendeu. Então, isso daí é legal, cara, é legal de vocês dois, ó. Já vi que não é só, ah, eu só gosto de Ultraman, vocês também gostam da franquia Kamen Rider, né, Kamen Rider. Porque, assim, às vezes é igual você comprar um exemplo, se fosse um CD. Não é 20 músicas do seu cantor predileto que você vai cantar e gostar. Então, mesma coisa do, do, você vai ter o personagem, o seu personagem predileto. Mas, vamos fazer essa pergunta aí, personagem predileto. De tudo? Kamen Rider. Então, eu, de Kamen Rider, o que primeiro que vem na minha cabeça, o Kamen Rider faz. Eu acho que é o que eu gosto mais de Kamen Rider. Ultraman. Ultraman, Ultraman Max. Ultraman Max? E você, Migai Murilo? Cara, posso colocar Kamen Rider por Sentai? Vai lá. É o Capitão Marginus, do Lokaiger. E Ultraman é o Ultraman Jonas do anime. É o meu favorito. O anime é maravilhoso, cara. É um must watch. É bonito, é legal o anime. E você? Meu Kamen Rider é o V3, a segunda série, aquele verdão, que você já vê bem que fosse assim. Meu Ultraman é o Membos. Membos é bom. Membos é esse aqui. Caramba, cadê o Megbos? É esse mesmo. É esse mesmo. É legal, é muito, né cara. Mas é legal, é isso aí. Fechou. Pode querer? Calma aí. Galera. Malta eato. Aleluia. Atrugá. Alguém. Aleluia. Aleluia. Atrugá. Acabou. Onde o presidente? Ali. Alguém. Aleluia. Como sempre, o TokuCast não podia faltar aqui nesse grande evento Olha quem está aqui, o Danny e o Juliano Juliano, olha aí, ave fênix, o que você está achando do evento? Está bom, está bacana, está gostoso, está parecendo o evento dos amigos de estigamento, sabe? Faculdade, está muito bom Já faz tempo que a gente não vê isso daí, né? É, é, porque é correria constante, né? Correria constante E, o Danny, o que você está assistindo ultimamente, Danny? Se você está assistindo, você está tendo tempo de assistir Estou assistindo O que você está assistindo ultimamente aí? Estou vendo, estou revendo, não, coisa nova, estou vendo o Gold Brothers, né? Para o nosso canal também É, como agora Estou vendo, estou revendo pela terceira vez só esse ano, tá? Com o Gini? É... Eu estou falando anti-herói Mas ele não é... Ele não é bonzinho É civil Eu quero fazer ele civil E... É muito bom esse personagem que eu gosto Muito bom Quero fazer... Quero dar um... Quero dar um... Então, quem acompanha o meu canal Sabe que eu sempre estou prestigiando essa galera do Tokusatsu Se eu encontrar ele, ele e vocês vão ver esse cosplay novo E vamos prestigiar o Tokusatsu aí, né? Isso aí Vamos prestigiar a galera aqui, ó Que está prestigiando o Ave Fênix Olha quem está aqui também É isso aí Outro influenciador Outro youtuber que eu sempre encontro nos eventos É o Jeff Jeff tem um canal Ele... Na verdade, ele faz mais live Ele gosta de live, de conversar E ultimamente ele está só levando só... Só aquele... O pessoal da Revista Herói É... Tipo... O pessoal do Tokusatsu Então, o conteúdo dele é bem legal Então... O canal de variedade do Jeff é muito bom Então, vamos trocar uma ideia com ele aqui Tá bom, vamos trocar E aí, Jefferson? Beleza, pessoal? Fala um pouquinho aí do... Do seu canal E o que você está achando do Ave Fênix Geek Show Um evento sensacional Encontrei pessoas com quem eu sempre vinha na internet Hoje eu estou vendo eles pessoalmente É muito legal isso E também... Vamos falar a verdade Encontrar para aqueles dubladores que você vinha na infância, cara Pô, é maravilhoso, cara E... Rede social Manda brasa Vai, vai Procura Conjunto Gui Tudo junto Instagram Twitter Youtube É isso aí Então, tamo aí Vamos continuar nosso jet aí Falou, Jeffy? Tamo junto Tô... Tô... Então... Só por... Por você, hein, Silvão É a primeira vez ver o programa ou é a segunda vez? Ah... Já é... 900... 999 vezes E... Então... Então... A produção só tem as cartas e os livros que eu tinha nas receitas vezes E cadê o Roque? Cadê o Roque? Cadê o Roque? O Roque é o Anderson, né? O Roque... O Roque... O Roque... O Roque... O Roque tá aqui, ó... Esse é o Roque... O Roque... O Robert... Aqui, ó... Aqui é os caras da mídia do YouTube aí, ó... Aí, ó... Todo mundo, ó... E aí, olha esses aqui... Raquel, vai rodando... Está aí... Vamo lá... Adriel, marcando presença, aí, ó... Quem disse que ele não via? Quem disse que ele não via? Vamos ver se o seu som vai ser realizado? Vamos abrir as portas da esperança? Não foi dessa vez? Roque ajuda ele a sair, Roque! Vai lá, Roque... Roque, verso Thiago... E aí... Beleza, pessoal? Tchau... Tá aí, ó... Vamos aqui no canal G... Com isso aí, ó... Só isso. Olha quanta coisa legal aqui que eu acabei encontrando aqui no Ave Fenix Geek Show. Estou aqui com o Rafael, diretamente lá de Atibaia. Ele está prestigiando o evento. O Rafael, a empresária. Mundo Nerd Brasil, hein, gente? Mundo Nerd Brasil. De anime do Dragon Ball, do Star Wars, da Katsuki, Naruto. Tem até Hunter vs. Hunter. Acho que é Hunter vs. Hunter aqui, ó. Desenhos mais atuais. Harry Potter. Mulher Maravilha. Academia. Então, Rafael, diretamente de Atibaia veio prestigiar o evento. E o que você está achando? Cara, eu estou achando muito legal. Aqui tem bastante dublador, tem bastante gente, né? O evento está começando hoje e amanhã acho que vai ser muito melhor ainda. É bem familiar, né? Bem familiar, bem familiar. É muito gostoso. Uma faculdade, né? Tem vários andares. Tem um artista, tem a sala lá embaixo do Cabelo dos Zodíacos, né? Fora que o Leonardo é muito gente boa, muito... Sim, ele parece... Preciso a gente, tudo mais. O Leonardo, o engraçado é que parece que ele é um cara que a gente... Parece um amigo de milianos. Mas sabe qual que é a fita? A fita é a seguinte, ó. É que ele é um cara que faz a voz dos artistas da sua infância, da sua adolescência e da sua atualidade. Então, o que acontece? Parece que ele é seu amigão. Exatamente. E super gente boa, né? Aham, super gente boa, fiz uma parceria com ele aí. Inclusive ele vai estar no nosso evento em Atibaia também. O Geek Time lá em Atibaia ele vai estar. Vou mostrar um playerzinho aqui pra vocês. De vez que a gente vai ter lá em Atibaia. Atibaia, gente, aqui ó. Quem puder ir até Atibaia. Atibaia é a terra do que lá? A terra do morango e das flores. Aí, ó. E a gente tá aqui. E ele aqui, pelo menos se você chegar nele, ele vai te dar uma caixinha de morango. É a terra do morango. A terra do morango. Isso aí. Mas aí, é sempre essa gama de produtos que vocês vendem lá? Eu sempre tenho isso. Às vezes tem algumas variedades diferentes, né? Mas é sempre caneca. Os totensinhos, né? Que são esses totensinhos de MDF com 3D aqui. Bonito. Mulher Maravilha. Pantera Negra. Bastante coisa. Pô, isso é diferente, hein? Isso é diferente. Ó, gente, ó. E não é caro. Você leva uma lembrancinha aqui, ó, do evento. Tem de todos, ó. Laruto, Homem-Aranha, Kratos. É isso aí. Tem as camisetas também ali. A camiseta é dela aí, do... Os juneis de Brasil. É isso aí, gente. Vamos prestigiar essa galera aqui, ó. Atibaia no ar aqui no Fênix Geek Show. Isso aí. Tamo junto. Olha só que eu encontrei só a nata do Tokusatsu no Ave Fênix Geek Show. Só a nata. Diretamente dos confins do Rio Grande do Sul, da outra galáxia. O que? Boni. Que defesa do Tokusatsu. Taverna do Sovika, o cara que mais bebe chop. Pachadado no like, rapaz. A posplayer. Mais tchuki-tchuki que tem no universo Tokusatsu. E esse cara aqui, ó, Tokusatsu, que é parceiro desse daqui, que é o Sovika. Então vamos trocar uma ideia com eles aí. Vamos ver o que eles estão achando desse começo de Ave Fênix Geek Show. E aí, Boni. E aí. Fala um pouquinho da sua experiência. O tempo que você levou pra chegar aqui em São Paulo. Você tá prestigiando aqui. Uma experiência bem dolorosa, 23 horas de ônibus, né? Ficamos desamarrando pra vir. Perdemos a passagem de avião, tivemos que pegar o ônibus, né? Mas é coisa boa. É coisa boa vir aqui, ver uns amigos aqui, né? Isso não tem preço. É o que faz da gente vir, poder ver, isso é isso aí. Ó, e essa daqui, ela tá aqui avulsa, mas ela também tá junto. Ela tá junto. Ela tá junto. Da Yellow e da Taverna também. Então, fala, Sovika, um pouquinho aí. Ave Fênix Geek Show. Ah, mano, um efeito maravilhoso. Feito aí pelo nosso grande mestre, Leonardo Camilo, né? Então, vamos prestigiar. Pra quem não veio, pra quem veio, sabe que o negócio tá bom. Então, só vem, rapaziada. Porque aqui a loucura acontece. Então, se vocês estão interessados, venham ver o que é bom. E também, pra prestigiar cada evento. E, principalmente, os cosplay. E a Miss Cosplay, fala alguma coisa. O evento tá maravilhoso, estou conhecendo. Um evento novo, né? Realizado aí pelo Leonardo. Vamos ter aí mais dubladores aqui no evento. Então, é uma boa vocês virem, curtir o evento, rever os amigos também, né? E ela vai tirar foto com o Guarque, sim. Hoje tem. Hoje tem. Hoje tem. Hoje tem foto com o Guarque. Hoje tem. Tô com fãs. Manda brasa. E o mais importante, é próximo do metrô, na roça. Rapidinho você chega aqui. O acesso é fácil. Vem. Muita coisa legal. Muita conversa com os dubladores. E vem tirar foto pra gente também. Se você não veio, então, na próxima vez, não perca os nossos encontros. Temos vários eventos. E vai ter mais coisa aí do nosso querido Leonardo Camino mais pra frente. Tá achando que vai parar por aqui? Não vai não, tio. E 2022, muita coisa pipocando. Muitos eventos tops acontecendo. E o nosso amigo Sovicão, em dezembro, tem um evento aí. Topo Satsu Monstro, que eu não sei. Eu não sei. Super action. Super action. Super action. Mas eu não sei. Eu não sei se você vai pagar a passagem do Boni Pelinos. Quero ver. Ah, 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 ah. Pelo menos o telão, o Boni tá garantido. Tem patrocinadores, tem os patrocinadores que a gente tá fazendo o pessoal. Então vai lá, tô com o fã. Fala aí, fala aí, fala aí. Não tô com o fã, não. Tô com o fã. Tô com o fã. Então aqui o evento tá legal, tá show de bola. Tem cosplay pra todo lado, tem batalha aqui de espada. Tá muito show, muito show mesmo. E o super action, dezembro, 11 do 12. Cara, vai ter muita coisa legal. Topo Satsu Nacional, entrevista com o fã dublador. Muita coisa legal. Nós vamos jogar o evento. Então vamos prestigiar o evento aqui dessa galera, que é uma resistência de verdade. É uma resistência, porque você que é fã de Topo Satsu, cara, é resistência. É um nicho. Você tem que um ajudar o outro. É muito canal, mas um não colabora com o outro. Participa da live dele. Participa da live dela. Ela? É o que, mano? Participa da live dele, do Sovicão. Participa do Instagram dela. Curte as fotos. Fala um pouquinho do que você gosta do nicho Topo Satsu. Pra ele crescer cada vez mais. Porque do jeito que tá, é muita desunião. Você que gosta do Topo Satsu de verdade, Você tem que prestigiar. Fez o evento? Participa. Participa. Fortalece os caras. Eles não ficam de bobeira. Você acha que eles não têm uma vida? Ficam duas, três, quatro horas fazendo live. Explicando. Passando notícias. Deixando você inteirado do que acontece no universo Topo Satsu. E você não dá um like, não compartilha, não comenta e nem se inscreve no canal. Você fica só na maciotinha aí. Então, meu. Toma vergonha na cara aí, mano. O movimento Topo Satsu é preciso disso daí, meu. Certo? Então, é isso aí. Continua com a gente aqui, Ave Fênix. E a gente vai dar um grito de guerra. Ave Fênix! Muito boa. Adorei, 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 adorei. Formação Lion Man. Poderoso Lion Man. Que da hora. Isso aí, gente. Olha aqui, eu acabei de encontrar aqui, ó. O Robocop da imprensa, o Robocop da filmagem, da fotografia. Olha, olha, olha a experiência que ele fez. Olha como esse cara é um gênio, é um professor pardal. Rapaz, tudo bem? Tudo bem? E aí, explica um pouquinho aí do que você usa pra trabalhar, pra filmar, pra fotografar. A gente tava usando estabilizador de alumínio, mas ele é muito pesado. Aí a gente fizemos com cano de PVC, ó. A tubulação. Iluminação, iluminação. Carregador PowerPoint. Tem dois carregadores, o outro tá aqui dentro, ó. A gente tá com o microfone aqui e vai quatro câmeras. A gente tira isso aqui e coloca quatro câmeras. Rapaz, isso daí não tem como você falar que acabou a bateria, hein? O pior é que você filmar pra todo lado, né? Pra trás, pra frente, as laterais. Caramba! Mostra como que você faz uma filmagem aí, vai lá. Deixa eu ligar aqui. A ilha é levinha. Na hora que você vai fazer um... Igual a gente tava no meio da multidão, você levanta ele. E tem medo de... Cara, isso daqui é fantástico! LaranjaCast. O pessoal do Laranja, é. E se quiser depois a gravação, tanto no Laranja como no Anderson Play 2 vai estar a montagem dessa população aqui. Cara, sensacional, hein? Parabéns e continua aí no evento aí, hein? Sensacional, hein? Sensacional! Um abraço aí, velho. O Nelson Machado e vocês já conhecem aqui o... Só um sol, só um sol, bem com isso. Só um sol, bem com isso. É, tá bom. Ei, Ilva, você fez de novo pedra de produção? É isso aí, lendário, lendário. O Nelson, satisfação e tímido. É isso aí, pessoalmente. Legal. Tá bom? Continua com a gente no Laranja e revista. Que que show! Qual que é a hora de vocês? Gabriel. Rafael. Rafael e Gabriel. Rafael e Gabriel. Rafael e Gabriel. Rafael e Gabriel. E Gabriel, tá. Ah, o que você gosta de fazer não, Carol? Ah, o que a gente joga vídeo que é ele e fica com seus amigos. Você nem mais é de amigo? É. Alguém, não? Você, o que você gosta de fazer? Mas eu não te faço... Mas eu te quero estudar as outras coisas. Vai lá, Usopp! Vai, Usopp! E você tem que contar nada por quê? Usopp. Um jogo. Os dois aqui, eu só pedi uma vez. Aplausos. 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 Gente, é muito legal. Os irmãs. E ela. Eu faço a aula, eu sei a Renata Nuga. E eu gosto muito dela, porque ela é um personagem muito forte, muito grande. Sabe, o cara é um personagem adorado? Sim. A Renata Nuga, ela é a mãe da Rima Wori, né? Sim. A Rima Wori, eu faço a Rima Wori em Borucon. Ela também é a mãe do Borucon, né? Que é só o primeiro ano principal, mas a Rima Wori é muito mais legal. E aí, vamos lá, vamos lá, mais uma. Uhul. Uhul. Ai, só o que falta, eu achei! Uhul. Vai lá. Vai lá, vai só a Rima Wori. Oi? Renata. Renata. O que foi? O meu nome? Renata. Renata. Seu nome? Renata. Renata, que não está de voz de Renata. Essa que tem que fazer Renata. Você não quer seu nome? Seu nome? Eloísa. A Eloísa está de Renata. Não a Renata, que não está de nada. Calma. Obrigada, viu? Queremos que você se perdeu. Só falta, amor, para agora. Palmas e palmas para ele, que tem que só atender. Parabéns, parabéns. Muito legal, um trabalho fantástico. Me vem diretamente do Rio Grande do Sul, aqui, para apresentar aqui o nosso evento. E que você seja muito feliz, com esse presente. E que lembre-se sempre da gente. A gente gosta de ver no skate show, do pessoal do Residência, e do amor também, do aluno Carlos. E foi feito com muito carinho, né, Carlos? Então, a gente fica muito feliz, viu? Uma salva de palmas para o artista, que está aqui o presente. Vamos lá! E fez esse trabalho tão bacana. Parabéns para você. E amanhã, gente... É isso aí, piccolo! É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. É isso aí, piccolo! Marca o posto cheiro Entregar esse tipo Pode me acertar No final, o Judas E vai recertar o dia do evento, gente Primeiramente Eu vou justificar os critérios Teoricamente Gildesi, William e Uno Ganharam em primeiro lugar Porque as notas foram Muito parecidas Os três ganharam em primeiro lugar Teoricamente Desempate foi feito Através da nota da peruca Positiva Outra justificativa Não tem categoria Porque nós não tiveram Essa categoria Armadura Então é primeiro Segundo E terceira Ok Vamos tirar foto Todo mundo Fizendo a noite no meio Por favor Leonardo A negocinha, Leonardo E aí Ganharam em primeiro lugar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.